Bom pessoal, então, uma boa tarde a todos, estamos muito contentes hoje, um dia especial aqui na Fundação, lançamento do nosso primeiro e-book, batendo pra agradecer, achando que o próprio conteúdo do e-book, que por si só já recomendaria, mas hoje é um dia muito interessante pra nós, porque há toda uma trajetória que a gente está tentando implementar de inovação na área de digitalização e na área de facilitar o acesso da população aos trabalhos feitos na terra. Então, eu acredito que a gente tendo dominado essa tecnologia, nós vamos cada vez mais avançar nesse sentido de lançamento de produtos digitais, né, facilitando então o acesso aí ao pessoal que tem tablets hoje em dia, o próprio celular e o computador em geral, né, que vai baratear bastante a produção dos trabalhos e também, ao mesmo tempo, não só. A produção está permitindo a inclusão de novos elementos, né, ou seja, as próprias palestras que são realizadas, junto com o material escrito, as entrevistas com os autores e outras formas de interação que vão enriquecer, de tão maneira, o acesso da sociedade ao trabalho realizado aqui na terra. Então, eu acho que isso aí vai ser bastante importante e certamente esse é o primeiro de muitos que nós vamos estar lançando, né, no decorrer dos próximos anos aí. Então, eu queria agradecer ao pessoal da CEPLAG, né, o Alta, que está aqui presente, representante secretário João Mota e que tem nos dado todo o apoio aqui para a Fundação de Economia Estatística, né, para que a gente possa desenvolver o trabalho com uma certa tranquilidade e não só isso, né, com a prospecção, assim, a visão mirada para o futuro, né. Então, eu queria agradecer ao pessoal da CEPLAG, a Áurea, né, que teve essa iniciativa de trazer aqui o seminário, o pessoal do NAS, né, que trouxe o seminário, que originou esse e-book que a gente vai estar podendo acompanhar hoje, né. Agradecer a Tânia, que está na origem aqui dessa iniciativa também, no sentido de construindo pouco a pouco a Tânia e o Israel, que está ali presente, né, que pouco a pouco virem conseguindo dominar e melhorar aqui esse avanço tecnológico aqui para casa, né. Então, eu acho que tem sido um trabalho interno com iniciativa própria, da CEPLAG, sim, né, e que, portanto, foi bastante importante a iniciativa de eles, da vontade deles, chegarem nesse dia, né, com esse material mais completo possível. O público todo que está aqui presente, que a gente está vendo que há um interesse grande, né, pela questão regional e pela questão dos APLs, né, mencionar aqui a presença do Capron da GDI, né, do Capron, que é diretor lá da GDI e que tem sido um parceiro encantado da FE também nessa questão dos APLs, né. Todo o pessoal que está aqui da SDDI, a GDI, Secretaria da Fazenda, Secretaria do Planejamento e outras secretarias ainda, que eu não sei como, né, que estão aqui nos apoiando, então, nesse momento. Eu gostaria de passar primeiro a palavra para a Áurea, a gente vai fazer a apresentação do e-book primeiro, né, depois temos as palestras e o debate. Então, eu queria passar a primeira palavra para a Áurea, depois para a Câmara e a gente vai ter a apresentação do e-book.